Sonic não era pra ser um ouriço. Na verdade, ele poderia ter sido Eggman como protagonista humano, ou até pior, um coelho. Sonic teria uma visão completamente diferente do que foi lançado. Muitas das ideias que foram deixadas de lado ficaram perdidas por causa da alteração da cega americana. Sonic era pra ser um personagem que iria lutar no mundo do pesadelo pra enfrentar este grande mal que estaria dominando o seu planeta. Isso, claro, ele também teria uma namorada humana chamada Madonna. Essas ideias que foram cortadas pela cega americana mudaram o Sonic radicalmente. Ele virou tipo um herói meio ecológico, com uma atitude muito mais rebelde. E ele ficou com o visual que a gente conhece. Com o tempo, a cega acabou meio que liberando, através dos seus artistas em redes sociais e coletâneas de jogos, algumas das informações do que poderia ter sido a arte conceitual do jogo original. Então, nesse meio tempo, parece que a cega deu tanta informação pra gente que alguns fãs começaram a trabalhar em alguns projetos. Um deles, que eu acho muito bom, é o Sonic Legends, que mexe um pouquinho e bringa com essa arte conceitual. Não só isso, mas também, cara, pegam muito da ideia do coelho, que poderia ter sido o Sonic no passado. E isso acabou meio que virando um jogo novo, um projeto que tá aí há anos sendo feito, e é sobre ele que vou falar agora. Esse jogo aqui é uma homenagem ao conceito antigo do Sonic. Na verdade, não tem muita coisa nova que não seja o Sonic que você já conhece. O Sonic sai correndo e ataca com os mesmos poderes. Só que eu acho legal que na tela de título aparece o Sonic, Tails, Amy e Knuckles, como se eles fossem jogáveis, mas o jogo não dá opção pra jogar com eles. Isso parece suspeito. E é maneiro o pequeno visual e ele tá bem vibrante. Cara, até o girassol tá dançando com a música e o Sonic tá com a maior cara de bravo. A arte conceitual do Sonic era bem bravo mesmo. O que eu acho muito doido é que esse cenário tá cheio de quadrados que lembram a Green Hill, mas ao mesmo tempo não é. Ele se baseia naquela fase que você viu lá na Tokyo Toy Show, que é bem divulgado como protótipo do Sonic, que não foi pra frente, e até hoje é considerado uma rom perdida. Mas olhos de robôs são basicamente badniks do Sonic, só que na real eles não fazem muita coisa. Atacam de forma bem sistemática, mas a única coisa que o Sonic salva são pequenos fogos de artifício. Não tem animais e muito menos plantas, mas a fase é gigante pra ficar explorando. Eu acredito que o cara que tava trabalhando nesse jogo ficou nesse jogo durante muito tempo, focando apenas nessa fase. Tanto que o Sonic passa aqui, chegando no primeiro chefe, é um robô com uma picareta e uma furadeira. É, ele parece um robô que já apareceu lá no Sonic Mania. Naquela fase horrível do Oi Ocean. Tanto que ele fica rodando que nem pião. O segundo ato tem esses loops gigantescos, e cara, vou te falar, todo mundo aqui trabalhando nesse jogo realmente ficou pensando em pequenas referências. Assim, quando eu olho o looping, por exemplo, ele é exatamente aquilo que você viu nos jogos. Só que ele se baseia naquele visual antigo da arte conceitual. Esse jogo aqui não consegue ser grande, pra falar a verdade, mas na hora que você vai enfrentar o Dr. Eggman, ele tá com um visual bem simpático, né? Parece uma máquina com um rosto, e se você for olhar o rosto, é como se fosse aquele pesadelo, o conceito que foi largado. Ele ataca com seus braços, e toda vez que acerta o chão, o Sonic pode ser jogado pro alto. E assim ele vai ter uma chance de conseguir contra-atacar. Isso enquanto o Dr. Eggman joga bolas de energia que quicam em cima dele. Repara bem que ele tá sendo energizado por um anel gigante. E quando o Sonic finalmente consegue derrotar ele, claro, o Dr. Eggman foge, e eles conseguem alcançar uma máquina, que tem tipo uma gosma, um simbionte da vida. E quando o Sonic derrota essa máquina, fogos de artifício saem com a cara dele, trazendo à tona a Esmeralda Mestra da Hidden Palace, mas depois entra em colapso, sugando não só ele, mas o coelho, Dr. Eggman e Esmeralda, pra dentro desse portal. Que, tipo assim, o Sonic pode até tentar escapar, mas o jogo te obriga a continuar correndo por dentro dele. E o legal é que ele mostra aqui diversas fangames, todas da história do Sonic. Sério, são muitas fangames aqui, provavelmente você nem conhece todas, mas é muito maneiro ver as pequenas referências. Se você reconhecer nesse portal quais são, comenta aí, cara. Aí o jogo ele parte pra uma outra área, que parece mais um santuário, e meio que ele acaba por aqui. O que eu achei mais impressionante nesse jogo, é que ele traz à tona, basicamente, aquele coelho, que era do protótipo do Sonic, uma arte conceitual que foi largada. O mais doido dele, é que durante o desenvolvimento, que seria do jogo Ristar, parece que a SEGA quis usar ele, como um personagem pra aquele jogo. Coisa que também foi largado de mão, já que ele acabou se transformando, na estrela cadente que a gente conhece. Então esse coelho aqui, coitado, ele acabou sendo deixado de lado. E o pior, é que se você ver pequenas animações recentes do Mickey Mouse, que a Disney fez, você vai acabar achando que ele, é o coelho Oswald. E é sério, são bem parecidos mesmo. Tanto que naquele jogo Epic Mickey, aparece aquele mesmo coelho Oswald, e tipo assim, é muito igual esse coelho beta do Sonic. Curtiu o jogo? Comenta aí, cara. Fica ali por aqui. Muito obrigado, valeu, fui. E até o próximo vídeo. Pula, 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 pule pra espirula.